Olá, pessoal! Hoje eu vou falar pra vocês sobre os ganhos que você pode ter usando o shampoo sem sulfato. Tá muito na moda, já não é de hoje, mas cada vez mais o no-pull, o low-pull. O que é isso? O que acontece se você começar a usar um shampoo sem sulfato ou com pouco sulfato? Então, não saia daí! Shampoo, no-pull, low-pull, shampoo com sulfato, sem sulfato, o que o sulfato faz? Bom, vou começar explicando como farmacêutica e cosmetóloga os componentes do shampoo. O shampoo tem sempre água, um componente que vai limpar, que é o que vai fazer espuma, que é o detergente, e um sobreengordurante. Todo shampoo tem isso, gente. Não tem como ter shampoo sem esses três componentes. A água, o sobreengordurante e o que vai limpar. Acontece que o sulfato, ele é barato e ele faz espuma. Então, as pessoas acham que acontece o quê? Eu tô lavando meu cabelo com sulfato, com shampoo, aquele monte de espuma. A gente acha que tá limpando muito o cabelo e, na verdade, não precisa de muita espuma pra limpar. Até quando eu estive em Berlim, a gente comprou vários shampoos lá sem sulfato e limpa muito bem sem fazer espuma. Faz pouca espuma. Quando faz muita espuma, desconfie, porque ele tá ressecando o seu cabelo. O sulfato faz isso, ele resseca. E outra coisa, quem tem cabelo crespo, aquela oleosidade da raiz demora pra chegar na ponta. Quem tem cabelo liso, chega mais rápido, ó. Desce mais rápido. Quem tem cabelo ondulado, a gordura, ó, vai demorar. Olha a gordura pra chegar e humectar o fio. Porque a gente precisa da gordura natural do nosso fio. Então, o shampoo sem sulfato, ele vai fazer o quê? O seu cabelo ficar menos seco. E como que você pode complementar esse tratamento sem o sulfato? Você pode usar uma manteiga. Por exemplo, eu já gravei vídeos da manteiga de babassu, que você pode fazer antes uma massagem com a manteiga. Aí você pode lavar com o shampoo sem sulfato. O cabelo não vai ficar ressecado. O cabelo não vai ficar sem brilho. E você pode complementar com o quê? Que eu sempre falo, que me perguntam. A máscara mágica. Porque ela vai dar muito brilho e condicionamento. Então, assim, perguntam, ó, o que você faz no seu cabelo? Normalmente é isso que eu faço. Quando eu tenho tempo, que eu chego em casa, eu gosto. Eu tenho até um vídeo que eu gravei, gente. Que eu tava passando essa manteiga aqui. Isso aqui é um óleo quando tá calor e quando tá frio. Isso aqui vira uma cera. Que é o babassu. Então, tá aí o segredinho. Então, quando um shampoo, gente, espumar muito no seu cabelo, cuidado. O seu cabelo pode ficar com a haste, né? Que é essa parte do comprimento. Pode ficar toda ressecada. E não é o que você quer, tá bom? Por hoje é só. Compartilhe, curta. Pode se inscrever no meu canal. E até a próxima.